Opa, opa galerinha, beleza? Bom, no vídeo de hoje estamos aqui em mais uma edição dos desafios dos inscritos Então eu só quero dizer que os desafios atrasaram um pouco por conta que o TikTok não deixava eu editar nem gravar Eu ia olhar lá meus vídeos e ficava assistindo por horas sem parar Mas ninguém liga pra isso, então começa logo Puta vida Te desafio a fazer quebra de asa, kkk Primeiramente eu quero dizer, obrigado, por mandar um desafio fácil, lkk Pra cumprir seu desafio vou usar uma BR que tem aqui em Curitiba É como ele não especificou nenhum caminhão ou reboque Então vou utilizar esse daqui She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys there can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic Te desafio a tombar um bitrim A ver esse desafio vai ser muito fácil Porque se tem uma coisa em que eu sou bom a tombar o caminhão só Que como ele não disse se era o 3, 3 curto ou 30 metros Então vou utilizar o 30 metros então Desafio concluído com sucesso, bora pro próximo Te desafio a jogar WTBS com gráficos de Minecraft A ver na moral aí é impossível deixar esse jogo quadrado kkkkkkk Mas eu vou tentar deixar ele com gráficos baixos pra ver se ele fica igual Música 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 Eu te desafio a descer essa Serra de Ré Música 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 E morreu Música Te desafio a dar quebra de asa lá na Serra de Santos Música É rapaziada tô terminando mais um vídeo nesse canal Se você chegou até aqui deixa seu like e se inscreve no canal Se seu desafio não apareceu não fique triste Porque ele pode aparecer no próximo vídeo de desafios Então comenta vários desafios Assim você terá mais chances do seu desafio aparecer A Amy segue lá no tiktok Me ajuda a bater 300 seguidores lá Mas e isso até a próxima Tchau Música 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 Música